Hoje no Videolog, você vai assistir uma síntese da nossa audiência pública realizada em Canoas sobre o método APAC. Em busca de soluções para o problema prisional, que é muito grave, nós fomos atrás do método APAC. Ele funciona há mais de 30 anos em Minas Gerais e tem como lógica envolver o preso com trabalho, educação e também integração com a comunidade e sua família. Eu acho que a implementação da APAC aqui do Rio Grande do Sul representa um método revolucionário em termos de execução penal, que trata do condenado, uma pessoa que tem valores, que pode retornar a ser um cidadão útil à sociedade. Trabalho com a fiscalização dos presídios há 15 anos e vejo nesse método APAC uma possibilidade de apenas cumprir a sua principal finalidade, que é a reintegração. A ouvidoria tem atribuição benedenciária e nós temos visto no sistema tudo o que não tem dado certo. E esta é uma alternativa legítima, onde as pessoas que cometeram delitos irão efetivamente cumprir as suas penas, mas cumprirão com aquilo que preconiza a LEP e, especialmente, com dignidade e com uma chance real de se reintegrar à sociedade. O método APAC respeita a lei de execução penal, a individualização da pena e os resultados são fantásticos. Enquanto nós temos 85% de reincidência no regime convencional, no método APAC isso baixa para 7%. A possibilidade de cumprir sua pena estudando, aprendendo uma profissão, tendo uma outra relação social com os outros apenados, no sentido de que ele se transforme num outro homem e que possa voltar à sociedade, voltar ao ser da sua família, já é ressocializado com a outra espiritualidade. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a APAC em Minas Gerais, nos encantamos, convivimos lá e acreditamos na possibilidade sempre de o ser humano melhorar, desde que seja bem assessorado e bem conduzido e lá nós vimos que isso é possível. A administração municipal de Canoas e a comunidade organizada acolheram o nosso projeto. Nós estamos em fase de negociação com o Executivo Estadual para que tenha verba orçamentária destinada para a construção da nossa primeira casa prisional APAC aqui em Canoas. Então eu acho que Canoas está de parabéns, tendo em vista que vai sediar, quem sabe, a primeira APAC do Grande Socorro.